E a gente vai começar um vídeo aqui pra você, no que vocês mandam pra mim pelas redes sociais aqui ó Dorgas do fracassado, faz um tempão que vocês não mandam né Vocês me daram 10 minutos de Dorgas, hora da janta, hora da janta, tem gente não rir E olha essa thumb aí, cachorro fazendo aquela janta pra nós comer mais tarde ó Tá maluco ó, vamos ver aqui ó, mas não escreve aí que a gente tá aqui todo dia Tá, dois vídeos por dia, toda noite, às 9 da noite tem lives aqui no canal E todos os cortes das lives serão no canal de cortes, tá Segundo o link aqui na descrição, se inscreve no canal de cortes Tem muita zoeira lá, tem muita zoeira véi Se você não gosta da zoeira das lábios, você é um cara muito chato Então se você é um cara muito chato e só gosta de ver o react gravado Então fica aqui mesmo e seja feliz Continua dando vídeo lá pelas redes sociais, dizendo pra vocês que mandam a programação no canal, ok? Só mandar vídeo lá pra mim que eu tô gravando todo dia pra vocês E bora ver se já é aqui, 3, 2, 1 e play Dá like e se inscreve no melhor canal de meme do Brasil Deixando aí Bora pegar um milhão aqui, quero um milhão, um milhão, um milhão Se não pegar um milhão eu dou Vordei para briga Polícia é desgraça Bora, 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 bora Bora, bora Esse maluco Docinho, né Silvio? É doce Será que ele farei isso aqui um dia? Pô, se convidar ele vai Pô, se não pegar um milhão Homem dia, aqui, eu sou uma ação, tô tirando um frango criminoso em Fortaleza Vale tudo, né? Pra se defender O que ela volta na pureza, o 762 quebra pescoço, a bloca de rajada é uma beleza, e as granadas. La fábrica de chocolate de Willy Wonka é pra de mi casa. Fabricio. Oi. Olha o Bob traduzindo. Pô, é. Pô, é. Sou o único que eu passo atrás de tudo. Rapaziada, é o seguinte, minha família, batemos. Minha cabeça aí, bora. Que desgraça! Dá um bom dia aí, minha senhora, pro pessoal aí. Aranha, venha. Ai, tijolo. Aranha, desposição. O emo? Cês não sabem formar onde fica, Nárnia. Mano, de onde vem esse barulho do Jack? Que viagem é essa, velho? O que eu gosto aqui é levo. E tá peixe. Mas que pergunta é essa? O Marzo forte aí. Marzo versão forte. Marzo fort, Marzo forte. Marzo forte. Marzo forte. Uis. Só o Prime, só o Prime era fora. Teve que acontecer com... Comprei uma coxinha, coxinha. Nossa. Você não comprou essa coxinha. Não tem jeito. Ai, meu Deus, eu tive uma câmera. Coisa. O seu pé cresceu? Não é uma batata. Porra, matraca. Tu viz do caralho. Pari, mano. Eu fiz um short desse É muito bom Se mesmo é bom demais Isso ai os cara manda na live Mano o cara Leu errado É repetidiano E ai bom dia Pode falar Pode falar Você quer falar alguém? É só você dizer ai O cara é um gravador Você diga ai que você quer Pode falar Nica Olha o Nica aqui Caralho Olha o Nica Olha o Nica Olha o Nica Olha o Nica Um jacauézinho Pra amarrar a mãozinha dela Um cago de beijo Pra quebrar o braço Eita face Caralho Que letra criminosa é essa? Eita face 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 Eu não sei o que é agul Eu nunca comi agul Eita face Pão com pão Caralho Pão com pão Pão com pão Pão com pão É coisa do satanás Tem um cheiro verde O Felipe é te fazendo o choro verde, mano. Vãozinho. Caralho, a cara do maluco. Eu não trouxe esse vídeo. Olha a jaca. Qual é a diferença de uma jogadora de vôlei para o Mício Kézio? Peste, mano. Calma aí. Gente, vocês são pedidos na Shopee? Minha filha colocando minhas roupas, não é assim? Para o claro exterminador de quilombos. Pai, o que você acha desse cachorro aí, ó? É um medo do Apeno de Charon. Vai lá buscar ele hoje. Cachorro feio da desgraça. Pelo amor de Deus, não faça isso não. Esses cachorros, deixa ela... Esse cachorro mesmo. Ele é bem dócil, bem bonzinho. Lobisone. Mini Lobisone. O cachorro desse aí é bom pra gente fazer. É andar com ele dentro do mato. Minha ossa tem perigo de pegar a gente. E o quarto medreiro. Caralho, hein, mano. Oxi. Oh, é, mano. É. 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 Eu queria ter feito o Tecnico Pus Pico Onde está a câmera? Onde está a câmera? O que é o animal que consegue trocar a cor da pele? É o Michael Jackson Eu disse isso Vai lá Oxi 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 Mas você bebê, né? Filho da mulher Calma aí O sapo E o sapo vira o príncipe Se eu tiver jato vira o que? Lésbica Na casa da bruta porque ela faz com preto E café da manhã A moça esquece E café da manhã A moça esquece Não, eu não Olha a boca dele toda E o hambúrguer Caralho Pagaram o hambúrguer Ah merda, quer ver? Blusão é complicado Quer ver? Dois hambúrguer Dois hambúrguer É... Cebola É só o pão Pão puro Tá reclamando? Pega os ingredientes aí e faz O pão já tem Vai que é tudo teu, moleque Tu merece Tu merece, tu merece blusão Um real Um centavo Cinquenta centavos Cinquenta centavos É Ué Ux 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 Parece meu sonho Aí minha mãe deu banho em mim no meu irmão Foi o pai deu banho em mim aí colocou uma roupinha Aí chegou meu pai, meu pai chamado Geraldo Geraldo, vamos levar o jumbar do zoológico, ó meu pai. Se quiser ver ele que vem aqui pra casa. Eita. Que isso aí, calma aí. O Bilu, o Bilu. Você quer o Bilu. Sim, vai, uma música. Dona de que? Dona da Porsche. Filma eu, Alec. Eu vou pegar minha marreta e tentar quebrar esta rotina que me enlouquece. A monotonia da minha existência está me levando a um destino cruel. Nossa. Sinto-me perdido em meio a este vasto mar de incertezas e solidão. Realmente a vida é hardcore. Caramba, velho. Porra, o vídeo todo foi bom e do nada o cara vem com uma filosofia no final? E aí, a gente fica mal, porra. E aí, o que que acontece agora? Cara, eu estaciono esse culpado aqui, mano. Eu deveria ter feito o Tentino Cuspi. Não sabia que era tão bom. Tá aí, galera. Isso foi o Tentino Cuspi. 10 minutos de dor, hora da janta. No canal fracassado. Mande o Tentino Cuspi. Se você quer que o Tentino Cuspi volte. O Tentino Cuspi. Mande pra mim, lá pelo Google, Facebook, Twitter e Discord, hein? Vocês que mandam a programação, então participa aí do canal. Mandando vídeos, tranquilo? E se você curte lives, toda noite a gente tá aqui. E corte as lives no canal. Segundo o link aqui na descrição, tranquilo? Vou deixar o outro vídeo aqui e continuar assistindo. Fracassado aí na descrição também. Tamo junto, saludo. E tchau.